Que a seguir vamos ter aqui o momento mágico, aliás é um momento, é um pequeno momento de um grande musical que vocês não devem perder e que está em cena no Teatro Politiama. É de novo a magia de Filipe La Féria, adaptada a um grande sucesso do cinema de sempre. O Feiticeiro de Oz! Divirtam-se! Além do arco-íris, há um país, só quem o encontrar será para sempre feliz. Divirtam-se! Quero ouvir a Tua voz! Um dia venha comigo, Vem comigo! Divirtam-se! 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 Eu sonho com o Natal lindo De cor do céu quando há luar Com crianças sempre sorrindo E as estrelas todas a brilhar Eu sonho com o Natal belo E o arco-íris que nos diz No teu sonho existe um castelo Onde serás, onde serás Onde serás sempre feliz A todos são felizes Natal Muito obrigada e um grande beijinho a todos os atores Que continuam então a fazer neste caso o Feiticeiro de Oz Vá ao teatro, leve os seus filhos Eles certamente que vão agradecer o facto de nos iniciar Neste lado cultural da vida social É verdade, é verdade É um grande espetáculo musical para toda a família Aliás, os mais velhos Os pais, os avós Vão se recordar do célebre filme Que popularizou para sempre a Judy Galland Portanto, não deixe de ir ao teatro Neste caso serão os mais novos Que vão levar os mais crescidos ao teatro